Olha, só um homem foi preso na cidade de Corembas, no interior do estado, suspeito de praticar crimes de estupro há 13 anos. Quem tem mais informações sobre este caso é ele, o David Martins. Alô, David Martins! Cometeu o crime e achou que a polícia tinha se esquecido? Só que não, né, David? Bom dia pra você. Bem-vindo ao Correio Manhã, meu amigo. Pois é, 13 anos aí que a polícia procurava por esse homem e ontem aconteceu a prisão. Esse crime foi em 2007, aconteceu na cidade de Campina Grande e ontem ele foi localizado lá na cidade de Corembas, no bairro Linha de Ferro. Vamos ouvir o delegado responsável pelo caso? Vamos lá. Esse indivíduo é investigado pela prática de crime de estupro praticado em Campina Grande no ano 2007. Vejam como o crime não compensa. Praticou em 2007 e foi preso agora em 2024. Ele se encontrava na área de Corembas, na região de Corembas, há 13 anos. E o nosso setor de inteligência o localizou. Pois é, então agora o procedimento é encaminhar esse homem pra justiça, aquele trâmite que a gente já conhece, a audiência de custódia. Como é o mandado de prisão, então ele deve ser encaminhado para um dos presídios. Essa custódia é apenas pra decidir pra qual presídio ele será encaminhado. E agora a justiça é que vai definir o futuro desse cidadão aí. Eu volto com você, João. Até que enfim, até que enfim, demorou, mas a casa caiu, viu, David Martins? Obrigado, viu? Obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você, David.